Crédios MCs em versão O Camburão das Antigas. Se liga lá. Olha só o que vem lá mano. Então, se liga aqui, aqui, aqui e aqui. O que é isso aqui? Ei, lá vem o Camburão. Lá vem o Camburão. Lá vem o Camburão. Ei, lá vem o Camburão cheio de maldade. Querendo apavorar toda a nossa cidade. Ei cara, não caia dessa não. Senão você vai ser mais um que vai puxar quem tal. Ande, ande, não olhe pra trás. Fique ciente e atento como bom rapaz. É, eu já sou veaco num pedaço. Se liga, se liga senão. Vai pro espaço. Escute atento que eu vou lhe falar. Minimos detalhes que você vai ter que tomar. Quando te enquadrar do pico na esquina. E você vai ver que eles não tomam vacina. Vacina. Eu sou vacinado. Muito bem considerado. Nem tão bobo atrapalhado. E muito menos. É, quero ver o sol nascer quadrado. Então mano. Amigos são. Então mano. Amigos são aqueles que ouvem a sua opinião. Podendo ajudar então em qualquer situação. Coisas de irmão. E joga o bagulho fora o bagulho. Jogou e os cara encontrou. E procurou e achou. É. Qual é que é? Qual é que é? Então. Vai vendo o que se a suceder. Jogou o bagulho. O cara enquadrou. Levou a mãozada no zóio. E. Ficou por isso mesmo? Não ficou não. Então mano. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí. Lá vem um camburão. Cheio de maldade. Querendo afavorar toda a nossa cidade. Ei cara. Não caia nessa não. Se não você vai ser mais um. Que vai pro saco então. Se liga aí. Então. Na situação. É. Auroião no céu. A madrugada escura. Descendo a sempre por hora. É. A viatura. Na rádio patrulha. Dos inocentes. das favelas mais frequentes. Dos becos mais recentes. Apavorando enfim. As favelas da gente. Joga o bagulho fora. E não jogou. Os homens enquadrou. Botando uma de horror. Na madrugada. Qualquer sapo é pato. Então mano. Lá vem um camburão. Cheio de maldade. Requerendo afavorar toda a nossa cidade. A lua no céu. A madrugada escura. Descendo a sempre por hora. É. A viatura. Na rádio patrulha. Dos inocentes. Das favelas mais recentes. Do beco. Os mais frequentes. A favora disso. A favela da gente. Sorietta amada.